Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui deste canal, tá gente? Hoje eu estou aqui na C&A novamente. Já vou avisar que o provador será sem máscara porque o shopping está vazio, não tem ninguém no provador hoje da C&A. Eu dei muita sorte, gente, sério. Mas enfim, sorte de não ter ninguém no provador. Espero que os outros provadores que eu vou gravar hoje não tenha ninguém de novo, entendeu? Eu posso gravar sem máscara, óbvio que estou de cara lavada. Por quê? Porque eu estava de máscara, né? Todo canto agora que a gente vai de máscara e eu não costumo maquiar porque vira uma confusão aqui, gente. É batom, que suja a máscara, que suja o rosto, vira um negócio que vocês estão entendendo. Mas enfim, hoje eu estou aqui pra gravar num especial só de vestidos pra vocês, tá gente? Já vou avisando que os looks estão incríveis. Eu escolhi vestidos lindos pra vocês, pra todos os estilos, pra todos os gostos. E já vai ser dica pra vocês usarem em Natal e Ano Novo esses vestidos, tá? Ah, outra coisa que eu queria falar. Temos vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo às 11 da manhã, tá? Então todo sábado do dia tem vídeo nesse canal. Todo sábado tem vídeo de provador. Quarta e domingo vídeo de sapatos, tá? O restante dos dias temos vlogs, vlogs diários. Então, bora de conversa e vem de provador comigo. Se não for pra arrasar, a gente nem começa o vídeo, hein, gente? Olha esse vestido. Que coisa mais maravilhosa. Olha isso. Eu tô apaixonada e esqueci de olhar o preço, né? Pra dar uma variada. Ó, o preço dele é R$149,90. Mas olha que muso que ele está. Vamos lá pra dentro do provador pra ver de perto? Olha que lindo, gente. Isso aqui dá super pra vocês usarem no Ano Novo. Dá super pra vocês usarem Natal aí, né? Almoço de Natal. Ou até mesmo na noite, né? Do dia 24 pro dia 25. Olha que coisa mais linda. Olha a estampa dele, ó. Olha como ele é lindo. Olha como ele veste super bem. Ó, eu gostei muito. O meu número é o PP, tá bom? Ó, aqui você pode dar um nozinho do jeito que você quiser na alça. Então a alça, ela é ajustável. Isso é maravilhoso. Eu adoro os modelinhos que têm essas alças ajustáveis, né? Porque a gente consegue ajustar, consegue deixar do jeito que a gente fique mais confortável. E ele está R$149,90 da C&A. Eu tô apaixonada, gente. Não sei se tem algum vestido que vai superar esse. Porque ele veste super bem, ó. Ele é acinturado, aí ele tem várias camadas, ó. Vai descendo. Olha que coisa mais linda. Estruturadinho. Coisa mais fofa da vida. Bom, eu estou apaixonada pelo primeiro look, né? Pelo primeiro vestido. Hoje a gente vai ver só vestidos. Bora pro próximo. Olha esse vestido, gente. Parecido com aquele da Forever. Mas ele tá muito mais... Vestido muito melhor. A estampa é bem parecida. Quem assistiu o vídeo da Forever só de vestidos? Não sei se vocês assistiram. Mas olha esse vestido. Tem uma abertura aqui. Ó, um tecido super fluido. Eu tô apaixonada, ó. Tá vendo que ele tem aqui uma transparência? Até uma parte só dele? Vamos ali de perto, né? Vamos lá pra dentro do provador. Saia um pouco da música também e vê ele um pouco mais de perto. Olha que maravilhoso. Ó, olha como ele tá lindo. Eu peguei o PP, tá? Deixa eu ver o valor dele aqui. R$139,90, tá, gente? Olha que lindo. Aqui tá um pouco abertinho por causa do meu seio, né? Mas assim, muito lindo. Eu não poderia pegar maior porque não daria certo. Mas olha essa estampa. Olha só. Olha só essa fluidez. Ele tem um babado ali na barra, ó. Um babadinho. Uma abertura também aqui na barra. Olha que coisa linda. Ele tem uma fenda na frente. Maravilhoso. Olha atrás como ele é também, ó. Gente do céu. Sério. Estou apaixonada. Real, oficial. Amei esse modelo. Tipo, usaria super. Gostei horrores, né? Dá também aí pro nosso Natal, pro nosso Ano Novo, né? É almoço, jantar, tanto faz. Ceia. Aí a gente escolhe em qual período usar. Mas amei, amei, amei. Real, oficial. Quero saber de vocês, hein? O que vocês acharam desse? Mais um look pra vocês. Gente, olha só essa manga. Peguei até com o outro lado pra vocês verem, ó. A manga, como ela é linda. Ele é de um ombro só, tão vendo? Todo de renda, com babadinho aqui na ponta. Bem bonitinho. Esse aqui é mais para o Ano Novo mesmo, né, gente? Olha isso aqui. Vamos ali pra dentro pra ver os detalhes. Mas ele ficou um pouco... Como que eu posso dizer? Um pouco larguinho pra mim, tá? Mas é aqui, ó, assim. Mas ele vestiu super bem. Não sei. O meu é PP, tá? R$179,90 o valor desse vestido. De rendinha. Olha que coisa mais linda. Todo trabalhado na rendinha. Tem um babadinho de renda aqui embaixo também, ó. Olha como ele é lindo. Ai, gente, desculpa. A mulher aqui da CEA, dessa CEA, ela não para de falar. Tem a vantagem de não ter ninguém no provador. Mas eu ouço a mulher e fala pra todo mundo, entendeu? Vocês estão entendendo? Ó. Maravilhoso. Dá super pra usar no Ano Novo. Eu acho que super combina com a data. E aí agora eu consigo trazer de perto pra vocês verem, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? A alça. A alça dele. A manguinha bufante dele. Olha que coisa linda. Ele ficou muito fofo. Vou segurar com a outra mão pra vocês verem. Olha isso, gente. Apaixonada estou. E aí, gostaram desse? É isso. Um look pra vocês, ó. Um pretinho básico. Nada básico, na verdade. Gente, é aquele que parece um envelope, sabe? É... Esqueci. Eu vi o preço, mas esqueci. Ah, R$159,90 esse aqui. Deixa eu só confirmar pra não ver se eu falei besteira. É. R$159,90. Ele tem um tecido bem levinho. Ele é de amarrar aqui. Então dá uma cinturada, ó. Vamos ver ele ali de perto, tá? Pra vocês verem como que ele é. Mas ele é bem lindo. Muito lindo. É um vestido mais básico, né? Que você olha e fala, ah, basiquinho. Mas olha de perto. Que coisa linda que ele é, ó. Ele tem aqui uma gola bem estruturada, bem bonita. Inclusive, ó. Tá vendo? Olha como é bonito. Tem que passar, claro. E aí, ele é aquele de amarrar aqui, tá? Então, o meu é o PP. Mas ele dá pra usar, é... Acho que P até M, mais ou menos, ele dá pra usar. Porque você dá uma envelopada nele, né? Você passa aqui, ó, o cinto. E aí, você amarra aqui. E olha que lindo que ele é. Ele é muito bonito. Ele é bem fluido, ó. Tá vendo? Bem fluido mesmo. Coisa mais fofa da vida. Tipo, combina com tudo. Isso aqui é um vestido que você pode usar pra tudo. E se você abrir ele, dá até pra usar como saída de praia, tá, gente? Uma opção que eu pensei aqui. Eu coloco um biquíni preto ou branco por baixo e uso ele aberto. Ele funcionaria como uma saída também. Muito lindo. Gostei bastante. Vocês. Um modelinho, gente. Estilo envelope também esse, tá? Mas aí, ele tem uma manguinha. Tem um decotinho um pouco diferente. Mas é o mesmo modelinho do outro, tá? Só que ele é mais diferente. Total diferente. Tá vendo? Ele é aquele que você puxa também o cintinho e amarra aqui, ó. E dá pra usar aberto também. Aquela mesma ideia que eu falei pra vocês, tá? Então, ele é um xadrez. Olha que lindo que ele tá. Nossa, gente, não teve nenhum vestido da CEA que eu provei que eu não gostei, viu? Por enquanto. Ainda tem mais, né? Pra provar. Tem alguns aqui ainda. E eu já amei todos. Olha que maravilhoso esse. Bem lindo. Ele é azul marinho, tá? Parece preto? Parece. Mas é azul marinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Azul marinho, tá? Parecendo preto, né? Mas não é. É azul marinho. Esqueci de ver o preço pra dar uma variada. Gente, eu nunca lembro de ver o preço. Eu sou muito lesada com isso. R$179,90, tá? R$179,90, tem uma manguinha linda, um decote bem legal. Dá uma cinturada boa, ó. Tem um comprimento que eu amo, né? Lá já no chão, praticamente. Me perguntaram qual o comprimento ideal pra um longo. Esse aqui, pra mim, tá excelente. Porque, ó. Eu consigo usar com rasteira. Ele não está arrastando no chão. E eu posso colocar um salto, ó. Tá vendo? Eu acho que esse é o comprimento ideal. Pra mim, tá? Mas aí vai muito, sei lá, pessoal. Vai saber, a pessoa, às vezes, gosta dele mais longo pra usar só com salto. Eu gosto assim, ó. Aqui tá ideal. Não tá arrastando no chão. Coisa linda, gente. Olha que lindo. Bem bonito esse modelo. Gostei muito. Tô apaixonada por ele também. Não provei nenhum look aqui da CEA até agora. Que eu não tenho amado. Gente, mais um modelinho. Que esse aqui, acho que é o único que eu não gostei até agora. Primeiro, porque ele não fechou, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó, ele tá R$149,90, tá? Vou mostrar pra vocês de pertinho, tudo certo, ó. Mais um modelo aqui no provador de CEA só de vestidos, tá? Vou entrar aqui no provador pra mostrar pra vocês, gente. Ó, quem já me segue há muito tempo vai entender que esse não é um vestido que faz meu estilo, tá? Ó, primeiro porque eu já não gosto muito, que eu achei curto. Ah, mas não tá curto, tá, gente? É o meu padrão de curto, vocês entenderam? Ó, mostra assim. Não é feio, tá bonito, tá? Mas não é o comprimento que eu gosto. Sei lá, não sei explicar. Geralmente vocês não vão me ver com vestidos muito curtos. Eu gosto aqui, pra baixo, enfim. Coisa de doido, né? Mas enfim, tudo bem. Ó, ele não fechou. É o PP, ó. Não fechou em mim. Tá R$149,90, tá? Não fechou. Então aí já tentei subir e tudo, mas não fecho, gente. Depois se eu fechar, eu não vou conseguir abrir sozinha. Não fechou aqui, né? Na barriga, né, meu amor? Tudo qual? Ó. Então tá. E aí não... Assim, aqui eu gostei, tudo bonitinho e tal. Não é um vestido que eu não curti aqui nessa parte. Mas aqui eu não gostei. Achei esquisito esse negócio. Achei que tá um pouco curto, né? Gente, vocês quase não me veem de roupa curta, né? Vestido aqui. Vestido, então, vocês... Raramente vocês vão me ver. Um shorts até que vai. Porque pensa num trem destrambelhado. Sou eu, gente. Eu sou toda destrambelhada. Então eu não posso ficar usando roupa muito curta, não. Tem que ser short, se for um pouco mais curto, alguma coisa do gênero. Isso aqui, Fih, eu sento. Na hora, já tô pagando calcinha, tá? Mas aí é gosto de cada pessoa, ok? Pra mim não funciona, tá bom? Mas vamos ver. Ó, estampa, tudo certinho. Bem bonita a estampa. Gostei. Tanto que eu peguei ele, só não gostei no corpo, tá? Então acho que esse é o primeiro que eu não curti. Mais um modelinho, gente. Olha que lindo esse. Esse aqui já faz mais meu estilo, entendeu? Esse aqui já é mais a minha cara. Vamos combinar, né? Um pouco mais soltinho, né? Esse comprimento aqui me agrada muito, ó. Tá? Esse aqui já é mais estilo Karen Salles. Vamos lá. Vamos ali pra dentro do provador pra gente ver mais de perto. Esse aqui tá R$169,90. Deixa eu só confirmar se é R$69,79. É, R$169,90, tá, gente? Ó, esse aqui já faz muito mais meu estilo. Esse comprimento, esse corte, essa maneira, entendeu? Então, assim, esse aqui eu gosto muito. Tem uma manga bem bonita, ó, bem diferente. Então esse é o estilo de vestido que já vai mais pro lado que eu gosto. Ele ficou um pouco larguinho, mas mesmo assim ele é muito lindo, ó. Ó a estampa dele. Ele é muito bonitinho, ó. Então um tecidinho levinho. Tem uma fenda aqui, ó. Uma fenda aqui desse lado. Desse não, só desse, ó. Tá vendo? Bem bonito. Gostei bastante. É o estilo que faz aí a minha felicidade, tá? Já é um modelinho que eu gosto mais. E não tanto aquele antes desse, tá? Tem gente que fala que, ai, você é tão nova, mas você se veste como senhora, não sei o que, gente. Mas eu gosto. Eu sou uma jovem senhora. Esse é o meu estilo, gente. Fazer o quê? Paciência. Cada um o seu estilo, né? Último look do nosso provador. E esse aqui é um dos que eu amei também, gente. Amei. Esse é a minha cara. Esse comprimento me agrada. Esse corte eu amo. Esse aqui é bem a minha cara, né? Entenderam? Ó, isso aqui tá mara pra mim. Eu vou em todo canto com ele. Ele está R$109,90, tá? Vamos ver ele mais de pertinho aqui dentro do provador. Olha só. Que coisa mais fofa, gente. Todo xadrezinho. Imagina esse aqui com tênis. Pode ser com rasteira também, com sandália, mas com tênis branco. Vai ficar amorzinho ou não vai? Ó, ele é xadrez. Tão vendo? É um xadrezinho. Coisa mais fofa. E ele tem um babadinho aqui, ó. Tá vendo? Aí ele tem um babadinho. Todo babadinho ali na pontinha. E é lindo. Eu tô apaixonada, gente, ó. É muito lindinho. Tem um forrinho também, ó, embaixo. Ai, eu amei. R$109,90, tá? Esse aqui é o meu estilo, tá? Ó, esse é o estilo de vestido que eu amo, que eu uso. Que, tipo... É a minha cara, tá? Esse aqui eu gosto mais do que aqueles outros lá, tá? Ó, do que aquele outro, né? Eu acho que só teve um vestido dessa seleção que eu não gostei, que foi aquele que ficou um pouco curto e muito apertado, né? Nem me serviu. Mas esse aqui, aprovado. Então é isso, meus amores. Mais um provador aqui na C&A, finalizado com sucesso. Gente, fala pra mim. Os vestidos estão ou não estão maravilhosos aqui na C&A? Eu, particularmente, não saberia qual escolher. Claro, eu gostei de todos. Eu só não gostei daquele mais curto e do branco. Eu gostei do branco também, mas se fosse pra eu deixar duas opções, qual que você menos gostou, foram esses dois. O restante eu amei todos. Tá muito linda a coleção. Assim, ai, queria levar todos pra casa. Sério, gente. Todos eu levaria pra casa, usaria todos, tá? Só aqueles últimos... Aquele dois, o branco de rendinha, porque ficou um pouco largo. E o outro que ficou apertado e meio curto. O resto eu gostei de todos. Eu quero saber de vocês qual vocês mais gostaram, qual faz mais o estilo de vocês. E se você não gostou de nenhum, conta pra mim, tá bom, meus amores? Não se esqueçam que temos vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, tá bom? Quarta e domingo a gente tem vídeo de sapatos. E sábado a gente tem vídeo de provador. Todo sábado tem provador aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você, mas é isso por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!